Seja bem-vindo ao showroom virtual da Hyundai do Brasil, uma inovação da marca e da sua rede de concessionários para apresentar todos os seus modelos, no conforto e na segurança de onde você estiver. Aqui você encontra um guia completo para ter a certeza de que está fazendo a melhor escolha. Aqui comigo o HB20S Vision, a versão intermediária do sedã, em suas duas configurações, com câmbio manual e o câmbio automático. Ambas têm um motor 1.6 e investem em uma boa lista de equipamentos para atender a todas as suas necessidades. Começando pelo design, essa configuração traz a grade em preto, sempre com a borda nesse mesmo tom, criando esse efeito de peça única. Para os faróis, máscara negra. As maçanetas são na cor da carroceria, assim como os retrovisores, que trazem os repetidores de seta incorporados. As lanternas traseiras são escurecidas e, para completar a proposta requintada, as rodas de liga leve de 15 polegadas, trazem efeito diamantado. Para acessar o interior, chave canivete com comando de travamento das portas e porta-malas. E na cabine, materiais sofisticados, como as maçanetas cromadas e bancos em tecido na cor cinza. Além de elegante, o tom amplia a sensação de espaço no sedã, que cresceu em comprimento, largura e na distância entre os eixos. Somente aqui para as pernas são 5 centímetros a mais na fileira de trás. E o porta-malas esconde, entre as linhas marcantes do design, impressionantes, 475 litros de capacidade. A central multimídia Blue Media tem uma enorme tela de 8 polegadas que flutua no painel do carro e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Dá para controlar os comandos do sistema no volante. O quadro de instrumentos tem uma tela digital grande com as informações do computador de bordo. E, para os celulares, duas entradas USB, incluindo uma para carregamento rápido. Para garantir mais conforto, além do ar-condicionado, a versão manual traz também acendimento automático dos faróis, direção elétrica e vidros com acionamento elétrico nas 4 portas. Traz ainda a função 1 toque no vidro do motorista, além do sistema anti-esmagamento. Completa um pacote de comodidades, ajuste de altura dos bancos, regulagem dos cintos e travamento automático das portas acima de 20 km por hora. A versão automática acrescenta nesta lista piloto automático, limitador de velocidade e apoio de braço deslizante. Pensando na segurança dos passageiros, o banco do meio também tem cinto de 3 pontos e encosto de cabeça. Nas duas extremidades do assento, há ainda o sistema Isofix para fixar as cadeirinhas infantis, reduzindo a quase zero os riscos de erro na instalação. Tanto na versão manual quanto na automática, são de série controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa e sinalização de frenagem de emergência. Um pacote opcional, oferecido somente para configuração com câmbio automático, acrescenta mais dois airbags nas laterais, sensor de ré, câmera de ré e de monitoramento da traseira, faróis de neblina e abertura e fechamento dos vidros pela chave canivete. Embaixo do capô está o motor 1.6, que ficou mais potente e gera agora 130 cv. A força e a potência são entregues ao motorista cedo e, aliada ao baixo peso do sedã, garantem uma boa agilidade, principalmente no uso urbano. A linha HB20 tem todas essas vantagens e mais. 100% dos carros da Hyundai do Brasil são testados antes de saírem de fábrica. A garantia é de 5 anos sem limite de quilometragem. E as revisões têm preço baixo e fixo. A Hyundai tem também um manual cognitivo, que por meio de comando de voz, permite tirar dúvidas sobre o carro. E pelo aplicativo Meu Hyundai, você consegue agendar suas visitas na concessionária e fica por dentro de descontos exclusivos oferecidos por parceiros aos clientes da marca. É o programa Hyundai Sempre. Gostou? Então acesse o site e fique por dentro das melhores oportunidades para você.